Era um urso branco Era um urso grande em forma de um Num apartamento Num apartamento Dois em um Ao pé do mar E toda a gente que lá ia E toda a gente que o via Deixava o assunto E toda a gente lhe dizia Nós fomos para o sul E tu ficas aí Era um urso branco Era um urso grande em forma de um E toda a gente lhe dizia Nós fomos para o sul 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 Sul, 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 sul Nós fomos para o 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 sul